Na manhã desta quinta-feira acontece aqui na Casa de Cultura o lançamento oficial do Projeto Cutucar. Um projeto que vai atender mais de mil alunos aí da rede pública. E esse projeto aí tem o objetivo de falar um pouco da história, também da cultura de Paracatu. E viemos aqui de pertinho conferir todas as novidades desse lançamento oficial do Projeto Cutucar. Ele é um projeto idealizado pela Guia Stur, em parceria com a Quim Roça, por lei de incentivo federal. Então é muito importante para o nosso município, visto que a gente precisa desenvolver essa percepção da cadeia produtiva do turismo. Então ele vai perpassar, principalmente relacionado a guiamentos, a capacitações e a valorização da nossa gastronomia local. O Projeto Cutucar é um projeto que visa, por meio do turismo, levar os alunos a se apropriarem do patrimônio material e imaterial da cidade. Então, por meio desse projeto, a gente trabalha primeiro um pouco da história da cidade, ver o conhecimento que esses alunos têm sobre a história da cidade, sobre o nosso patrimônio, tanto material quanto imaterial. E após esse trabalho, a gente os leva a visitar alguns pontos turísticos da cidade. Eles saem, visitam os locais, recebem toda a orientação sobre aqueles pontos turísticos, tomam um café colonial reforçado, com quitandas típicas da cidade. E após a visita, a gente retorna às escolas, buscando conversar com eles, saber o que viram, o que entenderam, o que acharam, se gostaram e por quê. E pedindo a eles que tentem pensar na cidade que eles querem, no que eles podem fazer para que essa cidade se torne aquilo que eles querem que ela seja. O projeto como esse é bom em Paracatu, porque nós já somos uma cidade cultural. Então, todo projeto que envolve as crianças na cultura de Paracatu é sempre muito bem-vindo. Que fala sobre a cidade, que fala sobre os nossos antepassados, que conta a história de Paracatu, é sempre bem-vinda. A gente tem trabalhado dentro da educação, todo o incentivo à cultura, ao resgate das nossas raízes históricas. E o projeto Cutucá vem celebrar esse momento, levando as crianças a conhecer um pouco mais da realidade do nosso município, num processo de construção que vem sendo desenvolvido há mais de um século, a gente sabe disso, e que precisa estar aí dentro da nossa cidade como um todo, dentro dos lares, para que a gente consiga avançar diante de uma cidade que tem mais sentimento de pertencimento, que valoriza mais o que é da região. Esse projeto vem tirar essas crianças das condições de não conhecimento da estrutura histórica e cultural da nossa cidade. Dentro do Programa Integrar, a gente tem historicamente apoiado projetos de fomento à cultura, mas especialmente no resgate da memória material e na importância de trazer o conhecimento da história da nossa cidade para o maior número de pessoas possível. Então, projetos como o Cutucá, eles focam muito nesse trabalho, especialmente no trabalho com jovens, crianças e adolescentes, que é muito importante e faz parte do mix de projetos e de objetivos que a Kim Ross, desde então, quando estabeleceu investir na cultura, tem trabalhado. Trabalhar junto com essas entidades para a criação de projetos, sejam eles na lei do incentivo de cultura, mas também na lei do esporte, nos fundos municipais, projetos que podem aplicar o fundo da criança e do adolescente, no fundo do idoso. E esse é um trabalho que tem se fortalecido muito. Hoje a gente tem muitas entidades, como o que a gente está vendo aqui hoje, prontas, aplicando, fazendo proposições de projetos que cada vez mais aumentam não só a sustentabilidade dessas entidades, mas o fomento de atividades como essa dentro da nossa cidade. E a gente tem muitas entidades, como a gente está vendo aqui hoje,